Uma das mais bonitas na minha solução. Estamos no ar. Como é que você faz para ganhar o famoso... Para gastar no site... Problema de pele, está com melada... Maqueta de cabelo, faz o tratamento com os produtos dados... Usa os produtos corretos, segue o protocolo adequado, tira a foto da pele antes de começar o tratamento, um mês depois, dois meses depois, três meses depois, e a hora que você estiver com a sua pele bem bonita, bem reduzente, com cabelo volumoso, enfim, você nos envia a foto de antes e depois. Se a sua foto for autorizada, você ganha o cupom de R$ 500,00, e é claro que a foto tem que ser uma foto honesta, sem filtros, né? Eu vou dar um exemplo aqui de moças que receberam e ganharam o cupom de R$ 500,00. Olha, essa aqui, essa foi um mês, né? Não é um caso raro, mas foi um mês, né? A mulher é de ucléia, o problema dela era uma pele amarelada e escurecida. Isso aqui não é melasma, tá bom, gente? Ela usou a vitamina C da Adatina, ou seja, tem que fazer o PPP, produtos corretos, protocolo adequado, e persistir tirando fotografia a cada 30 dias. Essa moça também ganhou o cupom de R$ 500,00. Ela fez um tratamento de oito meses. Ela usou o Biosolióxido da Adatina junto com a vitamina C em Serum, da marca Adatina também. Ganhou R$ 500,00 é bastante, né? Eduarda Santos, ela está dizendo assim, Doutor, eu não estou conseguindo mandar as fotos. Eduarda, você faz o seguinte, você chama a nossa dermoconstrutora pelo número do WhatsApp que está na Bill. Aí, na Bill tem o número da dermoconstrutora. Você pede para falar com a Laura, a dermoconstrutora, e a dermoconstrutora vai ensinar direitinho para você como é que você faz para mandar as fotos, tá bom? Não vai ter erro. Todo mundo manda? Você vai mandar também. Essa aqui, um mês, um mês, já ganhou cupom de R$ 500,00. Você vê, não é melasma, né? É envelhecimento. E ela usou o retinol da marca Adatina duas vezes por dia, mas o protetor, com fator de proteção 50. Teve um caso de área dos olhos. Olha, olha as bolsas e as olheiras dela. Olha, bastante bolsa, bastante olheira, 35 dias depois. Então, às vezes, pode ser que você vá fazer um tratamento de oito meses para ganhar o seu cupom. Mas pode ser que, às vezes, 30 dias, né? Tudo vai depender de cada caso. Cada caso é um caso. Essa aqui é a rosácea. A rosácea, ela tratou com clariniste-X, mais o biosoliox de manhã e à noite. Quatro meses de tratamento. Então, tirou a foto antes, um, dois, três. Quando deu quatro meses, na quarta foto, ela falou, agora eu ganho. Enviou para nós e ganhou mesmo. Olha esse caso de melasma, que coisa mais linda. Apenas dois meses, apenas dois meses. Ela usou clariniste-X de manhã e de noite, com biosoliox por cima. É muito importante fazer esse protocolo correto. Pode por aqui, viu, Giovanna? É muito importante fazer o protocolo correto. É muito importante ter os produtos corretos em casa, né? A Mari Oliveira pediu para o Maurício Público fazer uma linha para quem tem 60. Ah, meu filho, eu sei bem o que é ter 60. Mas eu tenho uma moça aqui, olha. Essa moça, essa moça, ela tem... 66. Quanto? 66 anos. 66 anos, olha. Essa linha já tem, viu, Mari Oliveira? Ela usou o Retintense, que é o retinol da adatina, de manhã e à noite. Dá um resultado magnífico no envelhecimento. E ela não usou biosolioxi, não. Ela usou biosolio AV, 4,50, que é um protetor anti-idade. Olha essa aqui, ó. Quatro meses, já ganhou o cupom de 500 reais. Hoje eu estou ensinando vocês como é que vocês fazem para ganhar o cupom de 500 reais, tá? Ela usou Clarine TX. E no lugar do protetor solar, ela usou a vitamina C da adatina, que já vem com proteção solar, que é o Purisei FPS 50. Então, ela usou Clarine TX de manhã e de noite, mais Purisei, que é a vitamina C da adatina, com FPS 50, dia e noite, tá bom? Tem até uma moça que usou o protetor solar da outra marca e se queimou toda, olha, se queimou. E aqui, onde ela usou o protetor da adatina, zero queimadura. Olha, o protetor da adatina protegeu. Onde ela usou o protetor da outra marca, não protegeu. É um caso aí de uma moça que ficou... Acho que... Ela foi para a praia 10 da manhã. Praia do Jacaré, Caraguatatuba, pleno verão. Ficou até 5 horas da tarde, né? A da adatina não deixou ela queimar. O da outra marca queimou. Rose, Rose Bogea. Que resultados maravilhosos. Batiou, Rose. E fica aí, porque na live de hoje, eu não posso sortear cupons de 500, mas eu posso sortear cupons de 50 reais. Daqui a pouco eu vou fazer sorteio, né? Deixa eu ver. Olha esse caso aqui. Essa moça, não sei por qual razão, ela não quis utilizar o sérum. Ela usou somente o meu soliox, fator 50 da adatina. Foi um tratamento mais longo, porque ela não quis usar o sérum. Ela falou assim, já que eu tenho que usar o protetor, eu vou usar o protetor da adatina, que pelo menos clareia. Olha, não é pelo menos clareia, clareia mais e protege mais, né? Então, depois de um ano, olha que linda ficou a pele dela. Tem casos muito, muito bons, ó. Esse caso aqui também foi de um ano. Essa moça tem 50 anos de idade, o nome dela é Simone. Ela usou o Clarivis pra melasma grau 4, que é o Clarivis high potens. Ela usou de manhã e de noite. E de manhã Biosoliox, fator 50. Linda, né? Ó, outra, essa aqui também. Ela não quis, não quis comprar o sérum. Ela falou assim, eu não tenho pressa de me livrar do melasma. Então, ela usou apenas Biosoliox, fator 50. Foi um ano usando. Um ano, mandou a foto, ganhou 500 reais. Ô, Giovana. Oi. Com 500 reais, faz uma conta por cima. Quantos Biosoliox eu consigo pegar de graça lá no site da Adatina? Ah, acho que dá uns 3. 3? Dá pra pegar 3? Dá. E ainda sobra um pouco? Sim. Olha só. É isso mesmo. É isso mesmo. Sobra quanto, Giovana? Ah, sobra mais 100 reais aqui. É, sobra bastante? Ó, Daygles, Daygles falou assim, quero cupom. Daygles já vai ter cupom já já pra você, mas o cupom que eu dou na live é 50. 50 reais, né? O cupom que você pode ganhar, ó, tem até um moço, tem um rapaz, olha. Mandando fotos do antes e depois. Aí é cupom de 500, né? É um cupom que vale mais. Ó, esse moço, ele tinha feito uma queimadura com ácido aqui no nariz, né? Aqui no buço. E esse moço, ele é um médico. Ele trabalha na área da saúde. Aí ele entrou no nosso site, pesquisou, assistiu a minha live. Usou Clarilis TX de manhã e de noite, com Biosoliox, 4,50, um mês depois. Então, um mês depois, não tinha quase nada mais. É o caso dele, não é melasma, né? O caso dele é hiperpigmentação pós-inflamatória. Agora, tem uma das moças mais, assim, que eu amo. Olha o clareamento e o rejuvenescimento que a Maria teve em apenas dois meses. Isso é incrível. Esse resultado é incrível, olha. Incrível, incrível. Apenas dois meses. Mas também, a Maria, ela fez um tratamento muito, muito intenso. Ela usou o C20, mousse, da marca Adatina, de manhã e de noite. Foi duas vezes por dia. E ela tem a vitamina C pura, né? Então, muito, muito boa. Não oxida. Por isso que é superior à das outras marcas. E por cima do C20, versão mousse, ela aplicou Biosoliox, 4,50, também duas vezes por dia. Viu que ela não apenas clareou, mas ela também rejuvenesceu. Ela mandou a foto do antes e depois. A foto dela é uma foto honesta, foi analisada pela nossa equipe de vídeo. A nossa equipe, posso dizer que é uma equipe antifraude, Giovanna? Claro. E quem que é a chefe da equipe? Sou eu. É a Giovanna que analisa, tá? Não, porque outro dia teve uma moça que ela queria ganhar o cupom de 500 reais. Ela não tinha nota fiscal para comprovar que ela tinha usado os produtos da Adatina. Ela nem sabia o nome dos produtos. Ela estava usando maquiagem, né? Aí é claro que a Giovanna com a equipe dela detectaram a fraude e ela foi desclassificada, né? Tá bom? Qual produto que a Cíntia usou? A Cíntia da Rosácea, do Melasma, ela usou o Clarilis TX, né? Que é um clareador, mas já tem ação de Rosácea também, mais o Biosoliox. Então foram os dois de manhã e os dois da noite. Os tratamentos que eu ensino vocês a fazerem funcionam. Por quê? Os produtos da Adatina são mais concentrados, são mais testados. Sou eu que faço, eu sou o responsável. E a gente entende, e a gente quis trazer para o Brasil produtos diferentes. Não apenas gostosos de aplicar, mas que tragam resultado para a mulher brasileira, que às vezes sofre demais gastando dinheiro com produtos que não vão funcionar. Tá bom? E eu também indico para vocês, protocolos que dão resultado, porque eu sempre indico de uma forma intensa. Eu falo, ó, é de manhã e de noite. Em alguns casos eu indico até o protetor à noite. As pessoas acham que eu estou doido? Não estou doido. É que o protetor que eu indico, que é Biosoliox, gente, ó, ele é clareador. Então você pode usar ele de dia como protetor e clareador. E à noite, clareador. Esse caso, que é um caso bonito também, foi um mês, um mês. Melasminha, né? Melasma, né? Essa aqui, não sei se vai dar para vocês verem. Dá para ver, Giovana? Dá, dá para ver. Dá para ver? Dá para ver na testa, principalmente. Na testa, na testa, dá para ver? Dá. Olha aqui, olha, essa moça se livrou da mancha dela com Biosoliox. Tem o caso de uma fazendeira lá de Santa Catarina. Todas essas moças ganharam um cupom de 500 reais. Essa fazendeira se chama Denise. Ela não tem melasma, mas a pele dela estava bastante fotoenvelhecida por causa do sol. Ela fez o tratamento com a vitamina C duas vezes mais concentrada, que eu pude C40. Usou só à noite. E o pude C com o fator 50, que é o protetor solar à base de vitamina C, ela usou de manhã e à noite, tá? É, vamos... Olha, tem um rapaz que é modelo, esse moço é modelo. Ele já perdeu o emprego dele. Se não fosse, claro, o Biosoliox com Biosoliox. Foi quatro meses. Tem uma outra foto que eu tenho que te mostrar. Essa moça se chama Ana Maria. Ela tem 55 anos de idade. Você pode ver que a pele dela está avermelhada, está manchada, está empolgada, está envelhecida. Olha a pele dela oito meses depois. Oito meses. O que que essa moça... Olha, presta bem atenção nesse caso, porque eu gosto de indicar para vocês protocolos econômicos que todo mundo pode fazer e que funcione, né? Ela usou por oito meses somente esse produto. Biosoliox 4,50. Ela usou de manhã e à noite. Você viu o que acontece com quem segue as minhas orientações? Acontece isso aqui, ó. E ainda ganha cupons de 500 reais quando manda a foto e a foto é autorizada. Ó, chegou um monte de dúvida aqui. Pessoal, eu tenho... A gente já tem mais de 50 fotos aqui, né, Giovana? Nossa, sim, bastante. Muita gente. E aí não para de chegar. Minha filha de 15 anos tem que usar. Você pode usar o Clarivis? Fátima, sua filha de 15 anos pode usar o Clarivis, sim. Você vê o Clarivis TX. Não vai comprar o Hypolis, não, porque ele tem um ácido. Aí já não serve. Ela pode usar o Clarivis TX de uma meia e à noite. Mas, por favor, não deixe ela usar um protetor comum. Os protetores comuns, eles duram uma hora na pele. Depois perde a eficácia. Use um protetor da marca Adatina. E que eles duram 12 horas, ainda mais as pessoas jovens, não gostam de ficar de aplicando. Eu indico para a sua filha, até, se você quiser, ao invés do Clarivis TX, esse cérebro que ele é mais indicado para a Rosácea. É o cérebro B12. É o primeiro cérebro de vitamina B12 do mundo. Olha aqui, que lindo que ele é. Ela usa de manhã e à noite. Quando é de manhã, ela aplica um protetor da marca Adatina por cima. A vitamina B12, ela combate muito bem aquela inflamação, sabe? Deforante da Rosácea. Acontece efeito rebote, Viviane? O efeito rebote acontece quando você usa hidroquinona para clarear o melasma, aí a mancha volta e volta pior. E o efeito, que não é um efeito rebote, mas é a recidiva, pode acontecer quando você depois não faz o tratamento de manutenção. A gente vai clarear a sua pele. Depois que clarear, você fica só no protetor da Adatina. Você vai ficar só no Biosolióxido, que o protetor dura 12 horas. Um dedo só, você aplica pela manhã, um dedo basta, para você não deixar o melasma voltar, tá bom? Mais um efeito rebote, só a hidroquinona. Por que só o meu melasma não melhora? Federice. Oi, Federice, tudo bem? Como que não melhora? Nós somos especialistas em fazer o melasma melhorar, tá bom? Giovana, a Federice pode mandar para você um direct? Claro, pode. Nós temos fotos da pele dela, dois anos depois, saber o que você está utilizando. Que eu, ó, se eu pegar o seu caso, se eu pegar o seu caso, você vai ver só. A Giovana guarda o nome dela, que ela vai mandar um direct, tá? É, sentir uma diferença absurda com o protetor com cor. Ô, Rosi, que coisa boa. Tá bom, parabéns. Já expliquei. Quer saber se tem produto para o pé? Não. Produto para o pé a gente não tem. Sabe o que a gente... Porque assim, nós somos uma marca especialista em skincare. Rosto, né? Eu gosto também muito da área das doenças da pele, como melasma, cabelo, essa coisa que eu gosto muito. Para o pé, deixa as outras marcas fazerem o produto para o pé, pessoal. Chegou a hora de sorteio, né, Giovana? Isso mesmo. Tá bom, posso fazer uma pergunta? Pode. Muito bem. Eu vou fazer uma pergunta que é se, tchof, lá, lá no Instagram da Adatina, no TikTok. Eu não sei se a Giovana colocou no Instagram do Maurício. Tá, Instagram do Maurício e Facebook do Maurício. É verdade. Laulide, né? Ah, sim. Você colocou lá? Sim. E no YouTube também. Tá no destaque? Tá no destaque também. Tá no destaque? Isso, no Instagram sim. Então tá no TikTok um vídeo chamado La Origine, que é a origem da marca Adatina. Isso. Tá no destaque do Instagram da Adatina. E do Maurício também. Tá no destaque do Instagram do Maurício e Facebook. Diz que tá até no Facebook, eu não sei. A Giovana que faz esse trabalho. E eu quero, eu vou dar cupom de 50 reais para as quatro primeiras pessoas que me disserem quem é a pessoa que nós estamos homenageando nesse vídeo. Eu quero saber. Tá homenageando eu, né, Giovana? Maurício Pupo, não é? Hum, não sei não, viu? Não é o Maurício Pupo? Não sei, acho que não. Então eu tô homenageando você, Giovana, que faz live comigo já faz 18 anos. Não. Não é? Também não é não. Não é você? A gente quer saber, mas tem que escrever o nome da pessoa completo, tá bom? Tem que escrever completo, tá? Não pode falar. Ah, Daniel, eu quero saber o nome completo, viu? Posso trocar o Biosolioxi 50 pelo 85? Pode, Maria Almeida, você pode. Corre, porque tá acabando. O 85 vai acabar, porque vendeu tanto que a gente não deu conta. Até chegar o novo lote, tá bom? Não sei, uns 15 dias vai, né? O fator 85, ele é mais fluido, tá bom? O Biosolioxi 85, ele é mais fluido, é mais leve e é muito mais sequinho do que os 50. Tem gente que tá preferindo os 50. Tem gente que tá amando o 85, tá bom? Ih, vai ter que dar dica pro pessoal aqui, viu? Não, eu não vou dar dica nenhuma, porque o vídeo tá no destaque do Instagram. Você vai lá, você vai assistir o vídeo. Eu espero, porque eu não tenho pressa. Quer dizer, eu não tenho muita pressa, né? Porque a gente tá com fome. Eu tô com fome, a Giovana tá com fome. Posso dar uma mínima dica aqui? Pode, Giovana, dá uma mínima dica. O pessoal tá falando assim, ó, que é a sua avó. Não, não é minha avó, não. Uma dica mais ou menos. Sim, 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 ela é a minha avó, sem sombra de dúvida, mas não é isso que você tem que responder, quer saber o nome da pessoa, o nome. Como que ela se chama? Giovana Paradiso? Giovana Paradiso é ela aqui. Opa! Como que ela se chama? Tá lá no vídeo. Você tem que escrever nome e sobrenome, tá bom? É uma homenagem que nós fizemos à mulher, mulher maravilhosa, que deu origem, inspiração à nossa marca. Por causa dela, que a marca Adatina existe no Brasil. Ó, teve um ganhador por enquanto. Teve um ganhador? É homem ou é mulher? É homem. É homem? É um homem, ó, é um homem, é um homem. Mas esse homem escreveu certinho? Escreveu certinho, acho que ele foi assistir o vídeo. Ah, foi assistir o vídeo. Foi assistir o vídeo. É fácil. Aliás, o vídeo tá lindo, tá bonito e emocionante. Todas as vezes que eu assisto esse vídeo, eu choro. Tá faltando mais três ganhadores, hein? É. Ô, gente, vocês não querem ganhar? Então vamos lá, ó. Vou fazer uma contagem regressiva, vou encerrar a live. E só vai ter um ganhador então, hein? Vamos lá, dez, nove, nove de novo, oito, sete, seis. Ô, meu Deus do céu, 50 reais, gente. Seis de novo. Ih, Giovana, pelo jeito é um ganhador só. Hum, calma aí, tem mais um. Cinco, cinco de novo. Mas que enrolação essa contagem regressiva. Quatro. Tem mais um ganhador. Três. É mais um só que chegou? Três de novo. É, só mais um. Dois. Dois de novo. Um, zero. Pronto, vamos lá. Tem dois ganhadores, tá bom. Vocês, ó, tô de mal de vocês, porque isso mostra que vocês não estão assistindo. Fica caro fazer um vídeo desse. Não fica caro, Giovana? Fica, claro que fica. Giovana, quanto que o Everton cobrou pra fazer um vídeo desse? Ah, cobrou caro, viu? Ele ganhou milhões. E depois vocês não assistem o vídeo. Deixa eu ver aqui, ó. O nome, o nome da mulher que está sendo homenageada é Adatina. Adatina Cicotti. É a mulher que criou a nossa marca. E quem ganhou foi Deigles Albert, ganhou, e Vivian Cotta. Então, Deigles Albert e Vivian Cotta. Mandem um direct pra Giovana, aí pelo Instagram, qualquer um do Instagram, que hoje mesmo a Giovana te emite e te dá o cupom, tá bom? 50 reais. E agora, eu vou deixar o desafio aqui, porque todas as outras lives que eu fizer essa semana vou fazer a mesma pergunta, tá bom? Tchau, pessoal. But you're not to do it. You sent me up. Ô, Giovana, mas por que ninguém aceitou, Giovana? Ah, o pessoal acho que tá devagar. Tchau, tchau.